A CIDADE NO BRASIL É um jogo para a gente, a gente entrou na quadra com vontade, a gente sabia que era um jogo muito importante hoje, a gente queria passar para a quarta fase, e por isso a gente tem que sacrificar, eu e os outros jogadores que estavam machucados, a gente pensava, a gente estava junto, a gente tem que entrar na quadra junto para ganhar o jogo, e por isso acho que a gente ganhou esse jogo hoje, foi muito mais com nosso coração, que mais outras coisas. Vanderlei este evento hoje, que é o hino de Baldoa, o Leandrinho responde a história de Baldoa, mas se havia alguma dúvida que você é o maior jogador da história do basquete e Baldoa, você botou isso para o terra hoje, queria que você comentasse sobre o seu desejo de continuar aqui e o projeto continuar. Ah, não, um dos melhores jogadores da história, não sei, eu imaginei que tem muitos bons jogadores aqui antes, mas para mim não posso pensar nessas coisas, sou torcida, pensar nessas coisas, quem é o melhor jogador, mas para mim eu sou, então na quadra, dá-me o máximo para o time, para ajudar o nosso time a ganhar. E não sei ainda o que aconteceu no próximo campeonato, se a gente vai continuar, o projeto vai continuar ou não, mas agora estou pensando nesse momento agora, a gente está vendo o campeonato, e eu quero só pensar agora, e deixar o futuro para mais tarde. E se você vai continuar, você vai entrar em sacrifício, se você, a ver, esse o look, o rapaz, mas sacrificou esse jogo, né? Queria que você comentasse como que está a sua lição, como que você se teve com esse jogo, e se você vai te extraparar um pouco para o fã, ou para o fã, ou para o fã. A lição foi o estirimento do meu ligamento no meu joelho, e de quinta-feira à noite, até hoje de manhã, A visão melhorou muito, a gente estava tratando todo dia, sexta, sábado, hoje, duas vezes por dia, estava tomando remédio, colocando gelo e estava descansando. E a gente estava pensando para segurar, se a gente ganhar o primeiro jogo, segura ontem e tentar ir para o jogo hoje, porque se a gente ganhar hoje, a gente passa por quase que não faça. Então, é isso que a gente tinha que pensar e a gente nem fez o treino hoje de manhã para todo mundo descansar e foi bom. Eu entrei no quadro e eu estava com medo de fazer alguma coisa, mas ele ter quadro nem dá para pensar muito. Se eu estou no quadro, eu tenho que ajudar meu time, não dá para ficar lá só para estar no quadro. Tenho que fazer o meu máximo e hoje eu consegui um bom jogo. Como é que é a história dessa parte, desse novo projeto do basquete no lúdico? Você está acabando o momento máximo, essa retomada do basquete no lúdico. Para você, como referência do time, o que é esse problema? Como é que você está se sentindo bem? Ah, eu estou... agora eu estou me sentindo bem. A gente está... essa é a nossa... Caralho, nós estamos crescendo, né? A gente está... a gente sabe que está com algumas dificuldades, todo mundo sabe, mas... para a gente, a gente está aproveitando o momento. A gente sabe isso aí. A gente joga melhor e nosso time joga bem, vai ter bons resultados para o Pax do Caminato, para todo mundo. o time e todo o jogo do basquete também. Então, o nosso foco está assim, não dá para pensar muito as coisas fora adequadas, mas tem que pensar no nosso time e continue a melhorar. Na sexta-feira, o Gaúcho veio aqui na sala de imigrença, e eu pedi um time de conversa com você, e a gente fez um time de conversa com o Pax do Caminato, e quando ele trouxe você, não para sentir como você está ao Pax do Caminato, mas tem que dar uma homenagem. E como ele dá os pontos sobre isso? Na sexta-feira, o Gaúcho veio aqui na sala de imigrença com você, e o Berrinha veio aqui na sala de imigrença com você, e você só entrou na sala de imigrença com todos os primeiros segundos, para ativar as javas. O que você gostaria de comentar sobre isso? Ah, acho que foi bom, a gente sabe que cada jogador de time é nosso time, cada um é muito importante, se qualquer um jogador machucado, a gente vai tentar ganhar o jogo para eles, né, a gente sabe que a gente precisa de cada jogador da nossa time, faz parte, se alguém machucar, vai fazer falta, não seria diferente dos outros, o Fisher, Douglas, Jeff, cada um a gente vai sentir falta na quadra, mas é muito bom, foi muito bom porque o Guerrinha me colocou no final do jogo, para a torcida, porque ele sabia que a minha vontade era para tentar jogar no primeiro dia, mas tive que escutar ele, ele falou para mim, é melhor segurar, e ontem também, segurar e tentar ir para o jogo hoje, então ele tem muito tempo no basquete, ele sabe o que ele está fazendo, eu tenho que acreditar em ele e escutar ele. Guerrinha, superação foi a palavra do jogo? Acho que sim, né, superação, comprometimento, dedicação, muitas coisas, boas, para todo mundo. Eu acho que não tem palavras, acho que o que nós fizemos na quadra, o que o Larry fez, o que ele falou, cada um que vai machucando, situação do Fisher, ali o dedo, se não sei se quebrou, entra outro, entendeu? A gente passa tudo na cabeça, o sacrifício de entregar a panela, de organizar, acho que tudo, tudo. Mas é uma entrega, eu tenho uma experiência, como o Larry falou, de Olimpíadas, mundiais, mas cada momento é especial, né? Tive a medalha do Pan-Americano, que como jogador, acho que foi o momento maior, mas a gente, a luta que a gente dá para fazer basquete em Bauru, basquete no Brasil, né? Com tudo, a gente vem na próxima Olimpíada, se Deus quiser o Larry estará agora lá na Olimpíada, também nos representando, mas eu vejo uma dificuldade muito fora, muito grande. Mas compensa com tudo isso. Isso aí. Se você falasse um pouco do jogo, não tem dificuldade de basquete, não tem muito o que dizer. Eu acho assim, não tem palavras, o que nós demonstramos na quadra, essas são as nossas palavras, entendeu? Não tem, a gente tem que agradecer a todo mundo que, de vocês, a imprensa em Bauru, maravilhosa para a gente, jogador, nem se fala, a gente, limpa a quadra, Vitinho, Joaquim, não preciso nem falar para vocês. Então, eu acho que é isso. Isso, emoção, entrega. E graças a Deus nós conseguimos ir mais adiante. A gente espera que a gente continue mais adiante na próxima temporada. Isso aí. Essa conquista aí, acho que é uma faltância, de repente, para finalmente as pessoas aqui, como vocês, acordarem e valorizar esse trabalho, já seria bem. Olha, a gente faz para a gente, primeiro. A gente não quer motivar ninguém, despertar ninguém. Eu acho que o trabalho nosso é muito lindo, dentro e fora da quadra. Vocês têm acompanhado esse tempo todo, como os jogadores se entregam fora da quadra, nos projetos sociais, como se entregam na quadra, com todas as nossas dificuldades, que vocês sabem. Mas eu acho assim, nós estamos fazendo pelo basquetebol. Eu sempre sou muito grato ao basquetebol. Eu primeiro faço ao basquetebol. Segundo, as pessoas que estão junto com a gente. É um grupo maravilhoso. Entendeu? Até eu fico muito chateado quando, às vezes, algum torcedor, a gente escuta outro falar que existe problema de relacionamento. Num grupo competitivo, que você tem que brigar a cada segundo, não é uma missa que você fala assim, Olha, Leroy, Leroy, pega o rebote. Leroy, passa essa bola. Então, as pessoas que estão de fora acham que a gente está brigando. Sim, estamos brigando. Estão brigando pelo time. Cada um tem uma forma, mas nem por isso você deixa de respeitar as pessoas. Então, eu acho que é isso, cara. Bauru, se Deus quiser, e região, e empresários, e patrocinadores, que despertam. Se perder, está perdendo um grande trabalho. Um grande trabalho de pessoas que é difícil achar, hein? É difícil se achar americanos como o Larry Jeff, comprometimento deles, de jogar machucado, jogar sem receber, com todas as dificuldades. Às vezes, é isso que dá mais prazer na gente, de continuar lutando, né? Mas eu estou muito feliz, e eu sei que a vida é feita de merecimento. Trabalho, dedicação, talento e merecimento. Nós merecemos passar adiante e a gente vai continuar trabalhando forte, com todas as dificuldades. Semana que vem, nós temos um turno internacional, que nem sei o que a gente vai poder levar, porque o Larry, o Jeff, o Pilar devem ficar, a não ser que o Larry hoje foi abençoado para poder jogar com a gente, que a gente tem um campeonato muito mais importante, que é finalizar o NBB, do que a Interligas lá. E a gente vai usar a Interligas lá para dar experiência para os mais novos, independente do resultado. Vamos recuperar os jogadores aqui, vamos ver qual é o quadro do Fischer, a hora que ele voltar amanhã. O importante é que a gente fez uma grande estreia na panela, passando adiante duas equipes brasileiras, que até agora não tinham conseguido. Mas aí. Muito difícil. O Larry, o Jeff e o Pilar, com certeza. O Larry vai depender de muita coisa aí, de repente ele está aí, pode ir, entendeu, continuar o tratamento, porque tem tratamento que não adianta fazer na viagem. O tratamento tem que ser feito aqui. O Fischer, vamos ver o dedo dele, às vezes em mobilizar, ele viaja com a gente como um prêmio para ele, que não tem que tratar. O Larry, vamos ver o tipo de tratamento que ele tem que fazer. De repente ele pode fazer um tratamento com a gente lá. Mas a gente vai fazer essa semana de um ganho, de recuperação de alguns, e de dar quilometragem, essa experiência, um torneio desse não tem valor para jogadores jovens. Como equipe não se fala. Às vezes a gente no começo, falar para vocês, quando nós perdemos um playoff para o Minas, eu ia falar para vocês, nosso time ainda é novo, de playoff juntos. A gente vai passando situações e vai agregando, vai melhorando. Então, por exemplo, passar uma situação dessa, que nós passamos aqui, o grau de dificuldade que nós tivemos com tantos problemas e a gente superar isso, pô, é muito valor. Muito valor, muito valioso mesmo as pessoas envolvidas, entendeu? Em todo sentido. Eu acho que primeiro como caráter, como pessoa, né? que a gente sempre preza muito isso. E, lógico, com o talento de cada um. Minha experiência, acho que ajudou muito. Não só a experiência de 14 temporadas como técnico, mas principalmente os 22 anos meus de jogador de nível competitivo, disputando torneios internacionais, pelos clubes, pela seleção. Eu acho que o Zé ajudou muito a gente ter tranquilidade em cada momento de dificuldade, do torneio. Desde a notícia do Larry até o dedo do Fischer. O Larry foi um fator fundamental para a vitória, acrescentou bastante, mas você teve a resposta de todos os principais jogadores. 23 pontos do Douglas, 23 pontos do Fischer, Jeff quase fez tudo de novo. O time sentiu o momento, aproveitou o calor da torcida e foi uma entrega máxima aí, não só de carro, mas também todo mundo mostrou o seu potencial na lanceta. É, sem dúvida. Acho que todo mundo contribuiu, né? Até o Luquim no revezamento hoje, o Luquim nesses dois dias, o Gui na defesa hoje, no ataque ele ainda precisa melhorar, desenvolver mais o jogo dele, mas defensivamente ele tem uma condição física muito grande. O Fischer se superando, não só ofensivamente, mas defensivamente, recuperou duas bolas. É, você vê, como colocando o Fischer até para armar alguns momentos. Eu acho que a equipe vai evoluindo. O André aproveitando demais. O Gaúcho teve uma participação muito boa desde o jogo do Pinheiros. Tomara que ele continue aí. E a recuperação, né? Física dessas que estão aí, principalmente o Pilar. Acho que a gente tem uma equipe forte. E o mais importante que eu aprendi é nesses momentos de dificuldade que a gente vê quem é quem. Porque quando está ganhando, você tem dinheiro, as coisas acontecendo, correr para a descida abaixo. Mas nos momentos de dificuldade que a gente vê quem é quem. E a gente tem mostrado isso aí, graças a Deus, conseguindo junto com o lado pessoal, né? A gente esse lado de resultado. Acho que é uma vitória de todos que estão aqui, não é só da nossa equipe, de vocês também, que contribuíram muito, muito. Desde o Rafael, o João Paulo viajando lá, vocês aqui, o respaldo que vocês nos dão. A gente espera a gente ter um pouquinho mais de recursos para poder fazer um time um pouco melhor. com certeza que essa panela vai estar lotada sempre. Porque resultado é resultado e chama desperta, né? Desperta as pessoas.